E aí galera, beleza? Ananta Bajara na Parada com mais um vídeo do jogo aqui, não esquece o nome Shadow Player Demon Hunter, vamos lá então né Tava na campanha 1 e 10 Não, 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 bota, bota, caralho 1 e 10 né, que eu morri Domented Level Vamos aqui de novo Infelizmente o arquivo corrompeu Queria saber quando é que vocês ganham aí do YouTube Como, tipo, não o valor em si né, que a gente sabe que é dólar Mas a data, parece que a cada fim do mês o YouTube ele contabiliza os vídeos né Tô pra casa recebendo o YouTube também, isso que é bom Só que tinha que ser o sistema melhor né mano, Google AdSense Pega uma parte, o YouTube paga e pega outra Daí pra quem tem taxa de câmbio, a remessa online fica com uma parte mano Não dá pra viver no YouTube não mano A galera acha que Fazer vídeo é mil maravilhas Cara, hoje em dia tá complication Mas sucesso a todo mundo aí rapaziada Espero que vocês estão aí Deixa eu adição de vocês Tomara que alguns canais aí cresçam né Isso aí Eu só faço vídeo quando eu posto só Então que vamos aqui Falar em tudo agora que tem cavalo exodíaco né No coisa por No clave da vida Ah, chefão aqui Ah, caralho Chefão Games aqui Aperta o pulo, não vai mano Ah, a guria foi de base Ah, da escaria mais forte é a guria mano Tem que ir pra meus personagens também Mais arma que eu ganho do jogo Só que essa arma fulera é só pra T2M mesmo Pra ganhar Vamos bem Vale seu Próximo estágio Um, onze É, tem que ter a chave ali Necessária pra fazer as missões Só que o jogo é muito P2M mano Mas pra quem gosta de jogar alguma coisa diferente Só que vai ficar nisso aí pro resto da vida Então Não é uma coisa que vale muito a pena Tem jogos melhores Não vai fazer o que né Isso é minha crítica na real É, a indústria de jogos de Android é sempre assim Tudo P2M Pagar pra jogar Por isso que a indústria mobile quase não faz jogo de Android Quase disso Se fosse criar um jogo ia criar modo história mesmo A galera se quer focar muito mais no modo online né Eita porra Os caras aqui, vamos que vamos Tá passando repelente? Tá Passa um pouquinho de repelente vó Já botou na geladeira mas não? Coloquei na geladeira por dia vinho só Quer que eu passe um pouquinho de repelente vinho só Quer que eu passe um pouquinho da vó? Só um pouquinho mesmo Tem que passar nas pernas e nos braços Não pode deixar morder pra depois passar É Daqui Não pode deixar morder Tem que passar antes dele morder Depois de morder não adianta É, na mão não Tem que passar porque agora é a hora O Betinho tava roçando lá atrás Ele tá cheio Tem que ver É, lá na casa dele Dá o outro lá Por isso, por isso não é um atentado Mas eu só passei em mim É, queimouzinha né Ai como se fosse alguém não era loucura É A hora que tu fizesse pudim A hora que tu foi ela já abriu a panela pra ver como é que ficava tadinha É É Tira o sapato pra passar nos pés Ah, mas agora a gente tem que tomar banho Mas aí quando for tomar banho E até tomar banho demora É Seus bichos, dois bichos pegam tudo Ele morder nos pés vó Ele não gosta de morder nos pés Ah, a Cacilha tá dizendo outros pés né irmão É É só todo dia Quando tiver frio aí não tem Mas a outra ele escandou muito bem O Betinho, será que é tudo igual a cada um da sua mata? Esse aqui é melhor Ah Esse aqui é o melhor que tem Ah Esse aqui é o melhor que tem Viu, pode botar o sapatinho Ah 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 Se inscreva no canal. 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 E aí